DJ Zé Fino, o DJ Moral É isso aí galerinha, boa noite, boa tarde, boa noite Aí pra vocês são 7h30 né, eu chegando aí às 19h30 pra vocês Mas aqui já são 10h da noite Agora que ficamos, né, no último vídeo que vocês viram aí, agora que eu fiquei Tá ficando pronto, o pessoal tá fazendo amarração aí, ó Baixou bem a frente do caminhão, ó Cê tá doido Mas aqui dá pra levantar, né Ó Mas tem que tomar cuidado bastante, quebra-mola É, quando coloca spoiler assim, meu amigo Quando coloca spoiler assim, pode saber, é problema na fecha Mas a gente gosta bonito, vamos ver o que a gente vai dar aí Tem que ter bastante cuidado no quebra-mola, nos morros Aí, ó, como é que ficou aí, ó Ó Hã? Gostaram? 6, 7, 8, 9, 860 é caixa que eu vou andar agora Não vou, não quero mais caixa do que isso aí É E depende da carga que vai carregar Então, é, mais ou menos é isso aí que eu vou Pode ser que eu diminua mais um pouquinho ainda Tiro mais um pouquinho ali ainda, ó De caixa, pra deixar 6 ali de alta, ali, ó Aí eu tiro ali mais umas 5 pias ali, ó Aí lá perto do maior fica com 6 Aí já alivia bastante a frente do caminhão, tá vendo? Vou ter que tirar mais ou menos aquela pia lá, ó Vou tirar 870 caixas Eu vou tirar 40 Mais ou menos umas 40 40, 50 caixas ali Vou deixar só essa quantidade de caixas Andar com 6 ali pra aliviar mais a fé no caminhão E a gente anda mais alto atrás, tá vendo? Anda traseiro, fica mais leve Show de bola, hein? Graças a Deus Deus nos abençoa até aqui E vai nos abençoar com essa carrada perfeita E lá vamos nós aí em busca do Aracaju Aracaju É isso aí, família 262 Bora sair aqui Saindo agora aí, ó Tarde da noite Deus e a lua como testemunha E a caminhoneirada Como é que pode, né? Não para mesmo, né? O caminhoneiro roda noite e dia Vou pegar a Fernandias aqui agora Vou sair com muito talento aqui Porque a frente tá muito baixa Ai, Cristo Que Deus nos leve com Deus Até ao destino Falou, galera de Aracaju? Tô macerlando aí Estando aqui já também no Montes Claros Aí, Bocaiúva já ficou no retrovisor E o dia tá amanhecendo Ah Show durou a noite toda, viu, galera? É isso aí Arrancamos lá no Carmópolis Vamos parar só ali no Montes Claros Pra tomar um café ali Ah, Senhor Muito obrigado aí, meu Deus Tudo correndo bem Só o filé aí, viu? Parece que pra lá vai chover Tá choviscando Não sei como é que vai estar o tempo Pra frente aí Mas É isso aí Tá Aí lá vamos nós aí Amanhecemos aí no Montes Claros Aí, ó Abraço pra toda a galerinha Aí Dois Chevalé Eu tinha um daquilo ali, ó Paranjo também Eu tive um daquilo ali Quando Foi o meu primeiro caminhão Chevrolet Daquele modelo ali Que vocês viram ali Sem condições de passar aqui, galera Você tá doido Isso é uma pouca vergonha, cara Olha o que você vê Tem cabimento de trem desse Brincadeira? Olha aí, cara Ah, não Isso é judiança Passar com o caminhão aí Fazer ali O que a gente tá fazendo ali, ó Vai acabar provocando um acidente gravíssimo aqui Olha aí O que você vê Eu vou ter que quebrar meu caminhão aqui Fazer Cadê Sem condições nenhuma, galera Olha que você vê Que pouca vergonha É, brincadeira o negócio Que isso tem Olha lá Ah Olha só pra vocês verem Como é que tá a 116, cara Olha aqui BR-116 A rodovia pedagiada Do Brasil A rodovia pedagiada do Brasil Você paga pedágio É isso aí, galera Vocês que moram aí fora Olha aí, ó E é cobrado pedágio, tá? Aí, ó É cobrado pedágio Sem condições Sem condições De trabalhar Somos assaltados A mão armada E nós também Não reagirmos O mais rápido possível Nós vamos Cada dia mais Passar por esse tipo de sufoco aí Ó Tá na hora da galera Querer reivindicar, cara Não é só nós caminhoneiros, né? Essa rodovia aqui é pra todo mundo Olha aí Nós temos condições Um trem desse aí, galera É complicado Meu Deus do céu Aí, ó Mais um quebrou Os buracos A gente tem que contar Com a sorte ali, viu, galera Contar com a sorte Porque de noite ali, meu amigo O assalto ali é frabo É uma oportunidade De eles pegarem a gente ali, ó Tem que contar muito com a sorte Aí, a 116, ó Ah, Jesus Mas graças a Deus Finalmente Chegamos a 116 Agora é cura e cacete Finalizar lá no Aracaju Quatro da manhã Vamos ver como é que vai estar Pra frente aí, né? Olha aí, a 116, ó Ó Divisa alegre Aí Sem condições De trabalhar Sem condições de trabalhar O Nordeste Tá sem condições de vir pro Nordeste Mas O que a gente tem pra trabalhar É isso aí Por enquanto Pode ser que piora mais um pouquinho Mas é engraçado É engraçado Engraçado que o IPVA Eles não deixam de cobrar, né? Se você estiver atrasado um dia Já cobra multa Já faz tudo Aí agora Aqui pode demorar um ano Dois anos Pra arrumar isso aqui, ó O prejuízo fica só Pra gente, né? É, galera Não é fácil, né? É isso aí, família 22 horas 45 minutos Depois de enfrentar Muita buraqueira Muitos zigue-zague Até que enfim Pegamos uma duplicadinha A galera de Santo Estevam Fica aqui o meu abraço A terra do meu amigo Maico Pintura Finalizações ali no Aracaju Essa madrugada Sedução e cairinhos Com a carrada do tomate Pensa no horário, galera Nossa Tudo começou às 10 da noite Ali no Carmópolis de Minas Saída com muita chuva E agora estamos aqui, viu? Paraguaçu já é o palco do momento Agora daqui ali Mais algumas horinhas Nós estamos lá no Aracaju 101 que vai ligar ali, viu? Vamos ver como é que vai estar 101, né, galera? Ai, meu Deus Esse horário do tomate É arrochado também, viu? É pior do que a da batata Você tá doido Pelo menos a batata dá pra você andar mais Tipo assim Você curva mais Descansa mais A caixaria A caixaria é um pouco tenso, entendeu? Pra curvar Pra descer Em qualquer Cidinha, desnível de pista Né? Aí, ó Santo Estevão Olha lá o ponto de apoio Do nosso amigo Maico Pintura Fala, ô Maico Um abraço aí pra ti, meu queridão Maico Pintura E é isso aí, galera Quatro da manhã Mais ou menos Nós estamos finalizando ali Né? Dentro do combinado ali Três a quatro da manhã ali No Aracaju E vamos que vamos Que Deus abençoe Isso aí Tá bom, galera? Fica com Deus Até amanhã Às dezenove e trinta Tamo com vocês de volta Obrigado pela companhia Obrigado por cada um Que assiste meus vídeos aí Né? E gosta dos meus conteúdos Vou estar aqui Firme e forte Tudo de bom DJ Zerfinho O DJ Moral Tchau 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 Tchau